Lá vai ela fazendo curva, gol do Corinthians! Estreia com o pé esquerdo, porque é canhoto o Bruno César. Parecia um gol contra. A nossa bolinha chegando para anunciar. 2 a 0 para o Inter, a bola para a área, sobrou, o Bruno César vai marcar, bateu! Gol! É do Corinthians, Bruno César! Aos 9 minutos, foi o Corinthians de novo na frente. Bruno César, Corinthians 2, Santos 1. Intentou a devolução para o Bruno, escorregou, olha, Santos, o Bruno dominou, fez o drible, pintou um bonito gol! Gol! Gol do Corinthians! Recuperação do Corinthians. Elias, tocou na esquerda, tocou bem. Jorge Henrique encarando o Erle. Descendo a equipe paulista, o chute! Gol! Bruno César, olhou para a bola, olhou lá para o gol, partiu por cobertura! Gol! Gol do Corinthians! O trabalho do Ralf, aprofundou para o Roberto Carlos, passe milimétrico. Ele domina, balança o corpo, tenta a vinta, cruzamento da mão, olha o Bruno César! Gol do Corinthians! Sete, Bruno César! Aos 40 no segundo tempo, 3 no Corinthians, 1 para o gol ali! Bruno César, cruzamento do Roberto Carlos, ele merda... E sobrou a bola para o time do Corinthians, Jorge Henrique, tocou no meio para o Erle, chegou Bruno César! Gol! Bruno César, do Corinthians! Gol! Que é uma opção interessante quando você não tem um centroavante de área a chegar... A aplicação depois dos dois gols, nesse segundo tempo, já são 30 minutos, olha o Juscelet fez fila, ficou no chão, sobrou para o Bruno César! Gol! Bruno César, do Corinthians! Ele quer saber quanto falta, faltam mais de 15! Bruno César, de novo, numa grande jogada do Juscelet, ficou no chão, não houve falta, Ele bateu para o gol e... Era Juscelet, passou pelo Douglas, Jorge Henrique partiu na ponta, bola longa para ele na grande área, cortou, pintou, levantou para o Bruno César! Gol! Essa é uma bola! Ao dois, o árbitro, o Sandovite, de pé esquerdo, o Bruno César correu, bateu... Gol! Bruno César, do Corinthians! Pressionou, teve chance, apertou o adversário, teve o pênalti, converte! Bruno César, camisa 10! Yarla e Bruno César pedindo, vem o cruzamento, bola passa pelo Yarla, sobra para o pé esquerdo do Bruno César! Gol! Do Corinthians! Fabrício aproveitou e cortou, Juscelet, daí para o Roberto Carlos, fez o corte, pé direito, ameaçou bater, Bruno César, vem abatindo, desvio! Gol! Do Corinthians! Bruno César! Bruno César! Yarley, esse é o Juscelet, Bruno César dominou, o Alessandro se projetava lá pela direita, mas ele bate! Gol! É do Corinthians, não, para cá! Começou até o Alessandro, tocou a bola no Bruno César, arriscou para o gol! Gol! Bruno César, do Corinthians! É de goleiro? É! Um precisa ser feito, um, aqui nós falamos, quase um milagrezinho. Olha aí o Dentinho, vem para cima da jogada, tocou para o Ramírez, boa bola na chance do gol, Ficou Bruno César para marcar! Gol! Bruno César, do Corinthians!